Fala galera do Insta, beleza? Olha só, sou novo nisso aqui, mas resolvi fazer um negócio aqui que eu achei legal Vou compartilhar uma ideinha com vocês aí, contar um negocinho Olha só, eu criei o Ovo Comigo, que é um canal onde a gente vai falar sobre música, sobre conteúdos variados ali E o link tá na bio, acessa lá Mas eu quero te falar, não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas eu gosto muito de Dreamfeater Ó, essa banda aqui, ó Esse aqui foi o primeiro CD que eu ouvi dos caras É o Images and Words Cara, eu ouvi esse CD, nem foi CD, foi uma fita cassete que eu ganhei do meu cunhado, Fábio Scaciotti, Pastor Fábio Cara, e eu falei, eu vou guardar essa fita aqui e vou ouvir Eu ia viajar de ônibus e falei, eu vou ouvir no busão essa música aqui Essa fita aqui E aí, cara, eu coloquei isso aqui pra tocar E a primeira música, Paul Meander Que inclusive vai sair um cover com uma galera bem legal aí que eu fiz Não sei quanto vai sair ainda, mas vai sair Cara, quando começou Paul Meander, aquele primeiro acorde ali, aquela primeira nota, né, que tem ali Eu já achei tudo muito diferente, porque eu tava mais acostumado a ouvir metal Eu tava começando ali, eu ouvia pouca coisa ainda Acho que o que eu ouvia na época devia ser, sei lá, Metallica, Iron, talvez Blind Guardian, alguma coisa assim Não sei a ordem certa, mas enfim E aí começou aquele negócio sem distorção Aí eu falei, ah cara, será, né? Beleza Quando veio, fui ouvindo e entrou a distorção Entrou batera antes, entrou a distorção E cara, mas uma sensação que eu tenho até hoje Toda vez que eu ouço Paul Meander É aquele delay invertido que tem Quando o James começa a cantar Aqui vem o Lost In The Sky E aí, cara, entrou aquele vocal Aquilo ali me marcou de um jeito Eu falei, cara, que negócio louco Não era nem só pela voz dele, era por tudo E aí, ouvi o Images Que, cara, é um CD que marcou a minha vida Mudou a minha vida O batera por Tinoi, né Que aprendi muita coisa Depois de muito tempo, né, fanzaço Comprei esse CD aqui Que é um bootleg oficial, né Que tem as demos do Images and Words E aqui, inclusive, tem uma música Que tem o Chris Sintron E eu sou meio doido, né Sou louco por causa do Dreamfeater Teve uma vez que eu achei esse cara no Face E mandei uma mensagem pra ele E ele me respondeu A gente trocou uma ideia ali Na verdade foi só uma pergunta Foi você que é o cara e tal E ele respondeu É, fui eu mesmo que cantei nessa demo Cara, Dreamfeater mudou a minha vida Queria te deixar uma pergunta Você tem uma banda que mudou a sua vida? Você tem algum músico que mudou a sua vida? Sei lá, se alguém vai me responder também Se não responder também, não tem problemas Mas beleza Olha só O conteúdo do canal Não é contar história não Isso aqui eu fiz aqui no Insta Mas é falar sobre música Falar sobre várias coisas que a gente aprende Que a gente ouve Sobre filmes e séries E que a gente pode trazer pra música Pro meu jeito de tocar E é um lugar pra gente trocar ideia Inclusive Olha o GG Inclusive eu quero convidar vocês Vão lá Dá uma olhada no conteúdo do canal Compartilha lá Comenta Fala que gostou Fala que não gostou Me xinga Sei lá Mas vai lá Faz alguma coisa Dá essa força pra mim aí Beleza? E é isso aí galera Valeu Vamos trocando ideia aí Fala que gostou 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 Fala que gostou